Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita R.I.P.E. 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 Se tu ama essa cultura de improvisação Estudante é o caldeirão Amo essa cultura, você tá ligado que o corre é difícil Sempre que eu paro eu já me lembro que eu volto do início Tanto que eu amo você, tá ligado quando eu chego e faço frio Amo a cultura, mas também amo matar MC Amo matar MC, sabe o que eu faço frio? Já que ama a cultura, você vai amar se despedir Então aproveita, porque te matar é meu intuito Já que você ama a cultura, aproveita o último minuto Todo mundo quer matar nesse país onde a palavra some Procura matar quem tá necessitado de fome Só se entender a realidade, eu vim tipo Eduardo Facção Eu vim comer verso, eu vim pra estudar a legislação Se despedir uma coisa, você não entendeu? A gente ama isso aqui e se eu partir, nunca é um adeus Independente, você tá ligado que você é cuzão Não mata a fome, nós é sujeito homem, só corre aqui na missão Um bom filho a casa torna, sabe eu não sou diferente Eu alimento a fome primeiro da minha mente Porque você sabe que esse aqui é o caminho Primeiro eu alimento minha família pra depois alimentar os vizinhos Alimento vizinho, mas não toque a pedra na janela Presta atenção na ideologia do gueto sem preconceito, original favela Você tá entendendo que essa parada não é primeiro e segundo É fácil você retornar pra sua casa quando você perde a própria vida pro mundo É muito fácil chegar aqui e falar é original favela O difícil é ter desculpa viver dentro dela Aí meu truta deixa eu explicar Sabe que eu faço rap e você falou que alimenta a mente Biblioteca não é lanchonete Original favela que os moleque é sagaz Quando a gente tá na rima sabe que é eficaz A gente nunca fica na Quijás Original favela com as roupa que vem do Brás Pode vir do Brás que o nível suba Literatura é investimento, eu vim do Brás, cubas É uma realidade que a arte se movimenta Eu pego o Sérgio Vaz, eu tenho a paz, um interior que se alimenta É isso, Sérgio Chaves Vamos lá, vamos por ordem Quem começou foi o Rafaelzinho, acerto? Satisfação quebrada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Rafael Zeo Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vic V Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Milhauser É isso, os dois, certo? Tamo junto, irmão É nóis Satisfação, família, agradece Boa! Mais pra cima, mais pra cima Aê! Bic Dic começa aqui Vamos só dar um braço Bic Dic Bic Dic Bic Dic Você sabe que eu tô em atividade O barato às vezes sai caro Essa aqui é a improvisação O barato às vezes sai caro Mas não pra humildade De falso vacilão Falso vacilão Eu sempre fui original Sempre fiz a minha rima diante do viaduto Tá ligado que freestyle aqui não é de graça Minha venda não é produto, tá ligado? E eu vou falar sobre atividade Atividade hoje já tá legal Atividade voltaram em sete fitas É a atividade própria Atividade paranormal Sua venda ela não é produto Porque o verso não é acessível Sua venda ele não é produto É sim um produto Mas é perecível Já que eu elevo o nível Porque essa daqui é a humildade Novamente falo criatividade Eu tenho produto que não tem validade Mas eu vou falando pra você Que nessa parada agora deu a lógica Quando a pessoa bata no peito e fala que é humildade Humildade não é assim Humildade se faz e se mostra Não fica se pagando de vaidade Cê tá ligado que essa aqui é a verdade Se o produto é perecível não vale idade Aumentar só vale a idade É que você sabe que eu falo até De humanidade Que às vezes é uma coisa que falta Nessa humildade Só que você sabe que Nessa batalha Eu não quero destruir Eu tenho humildade Mas a humildade não me desperta de mata MC Você falou que não queria destruir Sua parada de darwinismo Não quis nem tentar evoluir Primeiro Você tentou Chegar, bater de frente E tentar me agredir Tudo bem Que batalhar de rima É atacar Fazer entretenimento Não é comédia Eu levo rima Como um coração Faço meu freestyle de disputa É troca de ideia Boa Certo Vamos lá Vamos de margem Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas Da Vick V Boa Definitivamente Barulhos para quem gostou das rimas De Bilhouser Boa É isso, Vick V Rainha do Caldeirão Próxima fase Bilhouser Valeu 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 Valeu